Bora bicho Tá gravando Bora Pode vir lá, vir lá atrás Vamos no Pantanal Uh, pesquendo demais Tá perdendo o peixe, tio Aqui no Pantanal Dá um tchau pra trás aí Eu quero cair pra não fazer o que Como é, cara? Ah? Eu não achei nem, cara? Peguei Aqui no Pantanal, aqui tem muito peixe Aqui, ó Peguei no seu timão isso aqui, ó Nem um Zé Monzol Tá bom, né? Tá bom